Amado irmão, amada irmã, sou Ironício Poldaro da Missão a Poder de Deus. Quero partilhar um pouquinho com você do poder da oração. Nestes anos de vida missionária, descobriu uma riqueza muito grande através das práticas espirituais, da vida de oração, do jejum, das ações ao encontro de Deus através dos sacramentos, na Santa Missa, na Confissão e eu quero hoje partilhar um pouquinho com você porque entendi que a oração muda a nossa história. A oração abre os reservatórios da misericórdia de Deus. A oração nos torna capaz de acreditar no impossível que só Deus pode realizar. Naquilo onde humanamente não temos mais força. Entendemos através da oração que o único fardo que devemos carregar é o fardo de Jesus Cristo. Esse fardo é leve, esse jugo é suave e nós poderemos na oração encontrar essa leveza, essa suavidade em todas aquelas áreas da nossa vida, onde a opressão, a depressão, o medo, a tristeza, a miséria, as doenças estão roubando a nossa esperança. A oração ressuscita a esperança. Quero enviar para você gratuitamente uma experiência de oração que há mais de 20 anos eu faço na minha vida. Através do link desse e-mail, preenchendo o seu nome e mandando o seu e-mail, nós enviaremos gratuitamente um e-book de um livro, Passos para uma vida de oração. E você nesse livro encontrará o amor e a misericórdia de Deus. E verá prodígios e milagres na tua vida. E se você gostar, eu te peço a gentileza, ajude-me a salvar almas. Ajude-me a conquistar homens e mulheres, famílias, nações para Deus. Para que homens e mulheres se encontrem na intimidade da oração com Deus que lhes dá a graça da vida nova. Envie para os seus amigos esse e-mail, convidando eles a mandar o seu nome, o seu e-mail, para que para eles também enviemos gratuitamente esse e-book, o livro de oração, em forma de e-book, para eles serem evangelizados e viverem essa experiência de Deus. Eu não posso guardar isso para mim. Deus me deu para que se torne uma fonte na minha vida e na vida tua, na vida das pessoas, da sua família, na vida dos seus amigos. Então envie para toda a sua rede esse e-mail, porque gratuitamente eles receberão esse livro em forma de e-book. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, aonde nos encontraremos aqui. Estarei dando mais informação, como juntos faremos para que a graça de Deus se manifeste. Aguarde o nosso próximo vídeo.